Bom dia Leste e Nordeste de Minas, tchau, silêncio, sobe o som, ó! Chegando na hora boa, na hora sagrada, a hora que papai do céu reservou pra gente almoçar, né? Você aí almoçando, eu não, eu só noticiando, tá chegando o balanço geral Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada tem aqui, tem entretenimento também Afinal, nós estamos no balanço geral Temos assinatura de credibilidade da TV Leste, a pioneira em jornalismo Aqui no Leste e no Nordeste de Minas, vem, 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 ó! Balanço geral, com o Micomédia Felício Comigo aqui, você e sua família aí Não me abandone! Última quinta-feira de 2022 Aos pouquinhos, a gente vai se despedindo desse querido 2022 Esse queridão, né? Vamos deixá-lo pra trás Semana que vem, já será 2023 Quinta-29 de dezembro de 2022 E o BG já está no ar! Com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando, se não vejamos Aí, ó! A região da Lagoa do Pérola É, aí, ó! É, Lamonier, você lembra? O Lacoste lá, ele foi encontrado lá no Palmeiras Saiu pra dar uma volta Caminhada? Ó! Eu não entendi, foi nada O Tomás fez a reportagem, fez o maior sucesso a reportagem do Alberto Tomás O Jacaré cansou da Lagoa um pouquinho Foi fazer uma caminhada até lá no Palmeiras pela BR, Lamonier É, diz que foi pela BR Cruz Credo Alô, Lacoste! Alô, Jardim Pérola! Obrigado pela audiência! Que imagem bonita, hein? É um cartão postal Eu já dei a dica Vai lá na ponta Na ponta lá da Lagoa No meio da sua imagem Vai lá qualquer hora dessa você e sua família Fica na posição lá, descostas Pra Lagoa Você pega aquele cenário lindo A Bituruna de fundo Sensacional! Temos também imagens da nossa câmera instalada aqui no prédio da emissora na Vila Rica Olha aí, mostrando Vila Bretas BR-116 E os demais bairros que a gente vai avistando, identificando Inclusive o meu Carapina Lá no fundão É, tá lá no fundão Mas eu sei que o Carapina tá ali 34 graus de temperatura E a umidade? Umidade relativa do ar Entre 50 e 98% Voltou a esquentar, né, Lamonier? É, previsão de chuvarada, mas tá quente Tá quente Vem comigo Que tem informação no ar Vivaça aqui na TV Leste E como sempre o balaio tá cheio É, ué